Olha, não faz parte da cultura do brasileiro investir em prevenção, mas com o caos da saúde pública e envelhecimento da população é preciso parar para pensar em como nossa vida poderia se transformar no caso de uma doença grave. Você já pensou nisso? Acontece de repente e os gastos pegam toda a família desprevenida. Pior ainda quando a pessoa doente é a responsável pela rinda da casa. Para esses casos existe o seguro de vida que vem ganhando força do Brasil. Olha aqui. A Lindalva recebeu em março de 2016 uma notícia inesperada. Estava com um tumor maligno agressivo no seio. Ela precisou passar as pressas por uma cirurgia para a retirada total da mama direita. E foi no momento de maior angústia que soube que o plano de saúde dela não cobriria todos os gastos. O plano de saúde só cobre a parte da doença mesmo. A parte de estética no geral é tudo particular. No meio do sufoco, Lindalva demorou a se lembrar de um seguro de vida que tinha feito há três meses. Ela pagava 100 reais por mês e em caso de câncer teria direito a um benefício de 25 mil reais. Foi providencial. O fato de você ter essa segurança de que você vai fazer uma cirurgia e você vai voltar a ser aquela mulher normal com o seu seio, né, apresentável novamente, isso faz toda a diferença. Sempre que começa uma entrevista com um cliente que quer contratar um seguro, a pergunta do Yuri é a seguinte. Qual que seria o maior medo seu, sua maior preocupação hoje? Bom, minha maior preocupação é acontecer comigo o que aconteceu com meus pais, né. O pai e a mãe da Ana morreram de câncer. Tiveram um fim de vida sofrido. Se eles tivessem na época essa oportunidade, eles teriam uma sobrevida bem maior, com a qualidade de vida bem maior também. Foi uma lição para ela. Hoje, Ana contribui com 50 reais mensais para garantir sossego em caso de qualquer imprevisto com a saúde. As coberturas são, né, Alzheimer, AVC, cirurgia de bypass, câncer, infarto do miocárdio, insuficiência crônica, perda da visão, paralisia. É preciso estar atento à pólice. Nem todas incluem a cobertura para doenças graves. O benefício é pago logo após o diagnóstico. As pessoas têm crença de que, ah, eu não vou fazer seguro de vida porque eu não quero morrer. Só que a maioria dos planos de seguros de vida, você recebe em vida. Há seguros que cobrem até o transplante de órgãos, a diária de internação hospitalar e a diária de incapacidade temporária, para que o segurado receba o valor do salário caso precise se afastar das atividades por causa de doença ou acidente. Se você tiver um acidente de carro e ficar inválido, você recebe uma indenização. Se for uma invalidez permanente, tem como você receber uma renda durante 10, 15, 20 anos. Quando se fala em seguro no Brasil, a gente logo pensa no carro. É grande a preocupação do brasileiro com o patrimônio, o carro, a casa. Mas e se eu te fizer uma pergunta? Quanto valem os seus bens? E quanto vale a sua vida? Talvez assim a gente possa repensar a forma de investir em seguros. Em 2017, os pagamentos de seguro de vida no Brasil ultrapassaram pela primeira vez o segmento de automóvel. No primeiro semestre deste ano, houve mais um crescimento de 14,7% nas contratações de proteção pessoal. O seguro de vida, o de maior saída entre todos, cresceu 15,7%. A cobertura para custear tratamentos com doenças graves aumentou 13,77%. A qualidade da saúde pública no Brasil e o aumento da expectativa de vida da população são alguns dos fatores que explicam a nova demanda. Nós estamos aumentando a nossa qualidade de vida. Nós estamos aumentando essa performance de a gente ter a falta no futuro. Então, quando você tem uma longevidade, as pessoas começam a buscar uma certa garantia. Bom, a palavra certa é tranquilidade. É que define esse seguro para mim, né? É, sem dúvida alguma. A gente tem que parar para pensar nisso, né?